Salve rapaziada Mil Grau, começando mais outro videozão aqui, mano, como você já viu no título, é uma surpresa Mil Grau Outra moto pro canal, como você já sabe aí, tem muito tempo que eu venho querendo comprar outra moto Só porque mano, ainda não dava, porque eu passei muito tempo aí ó, pagando a Rolet, pagando, pagando Depois que eu terminei de pagar, ainda teve aquela questão que deu um atraso aí, que ela foi apreendida E gastei um dinheirinho pra tirar, mas enfim mano, agora eu consegui comprar outra moto E eu chamei até um brother meu aqui, o Thiago, que ele já viu ela mano, só que ele viu ela suja Aí mano, eu passei dois dias lavando essa moto, dois dias e uma noite Porque teve um dia que eu fiquei mano, comecei umas duas horas da tarde e fiquei até meia noite mano, lavando ela com ele Só porque ele viu ela, tava suja ainda véi E vou perguntar aqui pra ele, o que ele achou da moto E isso ele não viu ela depois de limpa, só viu suja Falta o quanto tempo lavando a moto Dois dias filho Cheguei aqui na casa dele, era oito horas Ficamos aqui até meia noite Mano, e agora, eu vou mostrar aqui ó, a reação dele, vendo a moto depois de limpa véi Depois de limpa Vem cá mano, chega aí, vamos ver essa moto aí véi Olha ela aqui família, tá aí embaixo Vamos ver primeiro a reação dele Vai aí mano, pode puxar o pano aí Puxa aí Caralho cachorro E aí, o que você achou da moto? Fim, é outra moto, comprou outra na loja, só pode Parece que é de loja né? Parece véi Olha o pano aí dela Curtiu mano a moto? Curti véi, zerada véi Fala aí Thiago, se eu tivesse vendendo a moto hoje, você compraria pelo que você viu ela? Véi, compraria véi Vão Que moto que tá pelo véi, pelo Vou contar um pouco aqui da história pra vocês Era o seguinte, eu tinha a XT, pra quem ainda não é das antigas aqui no canal Eu tinha uma meiota mano, mano a moto era zero também, tinha uma Brose Só que mano, pra mim comprar a Ronald, eu tive que vender a XT Tive que vender a Brose pra comprar só a Ronald, véi E mano, ainda fiquei devendo Mas enfim, eu tinha vontade de comprar outra moto, véi E tipo, era um sonho meu, entendeu? E essa moto agora, véi É muito especial pra mim, porque é igual uma Da mesma cor que eu tive antes Há um tempo atrás, que eu aprendi a andar de uma roda, mano E essa moto é muito especial pra mim, véi É mano, uma moto sem palavras Olha aqui pra vocês, velho, por baixo do pano Olha, vê se vocês imaginam que moto que é, família Será uma 1.200? Será, mano? Será? Outra meiota? Não sei Será qual moto que é, hein? Vamos ver aqui Tô achando que é 800, véi Antes de você já ver a moto, já deixa o like aqui, ó Confere se você é inscrito no canal pra você não perder os conteúdos dela Que vai sair uns conteúdos dela, mano, sim? Confere se você é inscrito e fotos Se você gostar de fotos também, é no Instagram O 1.000 grau que vai estar aqui, ó O link na descrição Firmeza? E essa moto, família? Mano, eu pesquisei demais Pensei que eu nem ia dar conta de comprar, mano Porque eu olhei, tipo Muitas motos na internet OLX Marquei de encontrar com pessoas Dava errado, véi Isso foi depois que, tipo, eu já tinha chegado de São Paulo, né, véi? E eu doido pra comprar logo outra moto e não dava certo Vi umas três motos, mano Marcava de, tipo, me encontrar com o vendedor E, mano, o cara falava Ah, véi, já vendi E essa moto eu fui buscar ela A uns 100km aqui da minha casa, véi Andei Andei, andei Foi eu e o David atrás dela Chegou lá A moto, véi Parecia uma raridade Nunca tinha sido nem lavada, mano Ela tava suja, suja, suja E, véi, eu passei dois dias lavando ela Como eu falei pra vocês Mano, só pra tirar, tipo, encardido Graxa, óleo Que eu sou, mano, enjoado Não gosto E, tipo, essa moto, na hora que eu vi ela Ela era, tipo, de um coroa De um rapicinho já de idade Que ele nem andava na moto A moto tava guardada Ela é ano 2017 E a moto tá nova Vou mostrar ela aqui agora pra vocês Você quer tirar o pano, Thiago? Posso? Posso? Pode Vai lá, vai lá, vai lá Devagar 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 E, rapaziada Cara, essa é a primeira vez Que ele vê ela Depois de limpa e finalizada, véi Conta aí, Thiago O que você achou da moto limpa? Ficou zero demais, véi O dia que eu vim aqui Tava suja, suja Suja demais Olha como é que tá agora, família Olha aí Olha só Como é que tá limpa Já deu um grau aqui, ó Embaixo do motor Pra pegar aquelas fotos no grau Você vê no Instagram Mano Essa É a nossa moto, família Ó, dá 188 aí de final Brincadeira Não dá Olha aí, família Zerada, mano Até eu tô surpreendido De tanto que essa moto Tá limpa, véi Mas foi cansativo Lavar ela Família Tô muito feliz Com a nova moto do canal Pra quem não sabe Ela é um Start 160 Peguei ela com 14 mil quilômetros rodado Eu acho que, tipo Não é uma quilometragem tão baixa Pelo ano dela Que ela só tem um ano de uso Mas, mano O cara foi muito bem cuidada Essa moto Muito bem cuidada mesmo Os parafusos dela É tudo lacrado As peças tudo originalzinhas O cara só andava reto, véi A moto é muito boa Tô muito feliz Vou deixar a foto passando aqui, ó Da minha primeira moto Que eu aprendi A andar de uma roda, véi É da mesma cor Eu achei outras Preta Na cor preta Só que eu não quis, véi Eu queria só se fosse vermelha Demorei, demorei Mas encontrei E, mano É muito bom pra mim Essa moto Porque ficava só de moto grande Só Hornet, mano Eu já tava, tipo Meio enjoativo, véi Porque, mano Os rolês de moto pequena Pra mim É muito da hora, véi Muito da hora mesmo Quando eu tinha a XT Eu tinha a XT E a Broz Então eu andava de moto pequena E depois que eu comprei a Hornet Eu passei, tipo Só andando com ela E trabalhar Eu ia trabalhar de bicicleta Eu passei mais de um ano Só indo trabalhar de bicicleta, mano E agora Até que, enfim Eu consegui comprar Essas 160 Vocês vai ver muito Conteúdo dela aí, ó No grau Sem ser no grau Vai ver foto E tudo, mano Então pra não perder os conteúdos Já se inscreva no canal E ativa o sino E agora Vamos dar um rolêzinho Nela aí, ó Pra vocês verem Primeiro rolê Nela Vamos aí com nós Estamos aqui no toque da nave Família Primeiro rolêzinho aí pra vocês Mano, esse quebra-mola aqui é As morador que fez Ele é zoado, viu Mas esse aqui já é bom Olha aí, ó Eita, já raspou Primeiro rolêzinho aí Na nova motinha da mil graus Moleque Já vamos pegar aqui subindo Só um rolêzinho rápido Dá uma olhada pra trás Pra dar uma conferida aí Chama, fio Passando os cruzamentos aí Tudo Nossa Que motinha macia Viu, família Que motinha macia, véi Eita Gostei demais, véi Tô gostando, família Deixa a opinião de vocês O que que vocês achou Da nova moto Do canal, véi Comenta aqui embaixo E deixa o seu like no vídeo Firmeza Pro YouTube tá sempre mandando pra vocês As notificação aí, ó Dos nossos rolê Uns rôos aqui que eu nunca passei, hein, família Aqui no canal Primeira vez passando essas rôos aqui pra vocês Deixa a opinião de vocês Família Comenta aqui O que que vocês acham da nova moto E sugestão de vídeo Pra mim tá trazendo com ela O que que vocês acham que muda Eu ainda, mano Eu pensei em uns planos aí Pra fazer nela Mas tem que ver, né Tem que ver Aí vocês comentam aí embaixo O dica de vídeo Que eu vou tá olhando todos os comentários Entrando de banho aqui nas ruas Vou ia voar aqui nessa lombada aqui Os quebrão Mano, muito feliz com essa nova moto Muito feliz mesmo Eu gosto demais de moto De baixa cilindrada Gosto muito, mas muito mesmo Moto grande a gente fica com dó, né, velho Fica com dó Mas moto pequena, velho É mais barato pra arrumar, então Então nóis, mano Bota pra derreter mais ainda Tá ligado como é que é, né Vamos voar nessa lombada ali, ó Gente, que alegria, viu, mano Tô parecendo aí quando compra a primeira moto, velho Vamos pular essa calçada aqui logo Vamos pular a outra Vamos pular essa aqui, então E é isso, família Deixar um salvo aí pra vocês Que acompanham o canal E tá vendo essa nova conquista Mano, agradecer demais aí E todos Deixar um salve pra geral E tá ligado É nóis que voa Cerveza Se inscreva aqui no canal Ativa o sino E já deixa o like Mano, que o YouTube tá sempre Mandando as notificações pra vocês Certo? Não esquece do like não Que ajuda demais É nóis que voa É nóis que voa